Vamos falar sobre a Sabesp, Joel? Vamos, o que está rolando com a Sabesp? O que está rolando é que acabou, é finito. A gente até comentou aqui o processo de privatização, de concessão. O governo está chamando de desestetatização, mas tirou do Estado, passou para um ente privado administrar a Sabesp. Esse processo foi encerrado ontem, hoje teve uma cerimônia simbólica na Bolsa de Valores. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participou e deu mais detalhes dos investimentos que a Sabesp, agora privatizada, deve fazer daqui para frente. Mayra de Jaima acompanhou. Tudo bem, Mayra? Boa tarde. Oi, Mayra. Oi, Aninha, Joel. Boa tarde para vocês e para todos. Pois é, então hoje não teve martelo na B3, mas teve a campainha. O governador Tarcísio de Freitas tocou essa campainha da Bolsa de Valores no centro de São Paulo para justamente sinalizar, para marcar a conclusão desse processo de desestatização. É o final de um processo que começou em fevereiro de 2023, quando a operação foi qualificada para o programa de parcerias e investimentos. Então, basicamente, um ano e meio. E agora, o novo contrato já está valendo, o que inclui a redução da tarifa que já deve aparecer na próxima conta de água. Então, uma informação importante para os nossos ouvintes vai ser proporcional aos dias desse mês, mas a próxima conta já deve ter alguma alteração. Lembrando que a tarifa social que atende a população cadastrada no Cade Único vai cair 10% e, para as residências, a redução vai ser de 1%. Já comércio e indústria, 0,5% de diminuição. E esses valores vão sendo reavaliados ano a ano, sendo que em 2026, aí sim deve ter uma reavaliação mais intensa desses números. Também entra em vigor, desde já, o plano de investimentos para antecipar em quatro anos a meta de universalização do saneamento básico no Estado. Então, levar saneamento para todos os moradores dos 375 municípios atendidos pela Sabesp até 2029, um plano aí que envolve investimento de 69 bilhões de reais. Além disso, com toda a venda de ações da Sabesp, o governo de São Paulo vendeu 32% das ações. Isso rendeu 14,7 bilhões de reais. 30% desse valor vai ser destinado ao fundo para garantir a tarifa social e os outros 10 bilhões e 300 milhões de reais vão ser empregados em projetos já existentes, especialmente no setor de mobilidade, como explica o governador. Nós temos vários investimentos em curso. A gente tem uma expansão forte do sistema metroferroviário. Nós temos extensões da linha 4 e da linha 5, que são importantes. Nós temos vários empreendimentos também no setor de rodovias, que são fundamentais. Ou seja, investimentos que vão trazer melhor mobilidade, que vão trazer mais eficiência logística, que vão tornar o Estado mais competitivo. Demandas que estão reprimidas há muito tempo, obras que já estão em contratação. Então, nesse sentido, nós vamos utilizar esse dinheiro para dar lastro para aqueles investimentos que já estão projetados. Então, reforçando que com a venda de 32% das ações, o governo deixa de ser o sócio majoritário da companhia. Esse papel agora passou para a Equatorial, que adquiriu 15% dos papéis por 7 bilhões de reais. E os outros 17% foram vendidos para a população e também empresas interessadas. O preço definido por ação foi de 67 reais, mas agora, hoje mesmo, a cotação já está em 87 reais. Então, houve aí uma valorização. Agora, a Sabestri vai ter um conselho gestor, composto por nove pessoas. A Equatorial vai indicar três nomes, incluindo o presidente. E o governo de São Paulo vai indicar também três membros do conselho. Então, a gente vai acompanhar esses próximos passos nos próximos dias. Mas a questão é o processo mesmo de desestatização está concluído, Ani e Joel. Acabou, né? Agora é ver, nos próximos meses, o que vai mudar para os clientes. Principalmente se as melhorias tão prometidas virão. É verdade. Mayra, muito obrigado, viu? Valeu, Mayra. Valeu, gente. Até mais. Tchau.